Música Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do Pai Será bendito e verá a eterna luz Quem não ama o seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Quem não ama o seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Eu tive fome e me deste de comer Eu tive sede e me deste de beber Estive preso e enfermo Vieste me ver Eu tive frio e era peregrino Vieste me acolher Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do Pai Será bendito e verá a eterna luz Quem não ama o seu irmão Quem não ama o seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Quem não ama o seu irmão A quem vê Eu tive fome e me deste de comer Eu tive sede e me deste de beber E estive preso e enfermo Vieste me ver Eu tive frio e era peregrino Vieste me acolher Eu tive foco e foi Eu tive fome Eu tive fome Eu tive fome E aí